Olá, internet! Eu nunca fiz um vídeo assim, mas é que eu fui desafiado pela Rede Favela Sustentável a mostrar o meu lixo para a campanha Apoia no Catador. Essa campanha tem como objetivo tirar a invisibilidade dos resíduos e valorizar o trabalho dos catadores para uma economia mais limpa e inclusiva. Então, primeiro tem a parte orgânica, que representa 50% do lixo gerado nas residências e ele está ali na composteira e vai virar um adubo ótimo para as plantas, o chocolate das plantas E aqui são os rejeitos recicláveis que vão ser encaminhados para cooperativas para a destinação correta E aqui tem uma terceira fração, que são os rejeitos que vão ter que ser descartados que ainda não temos soluções para eles E por isso a pesquisa é super importante A campanha tem uma página onde você vai encontrar diversas informações sobre os resíduos sólidos e o trabalho das cooperativas e dos catadores E eu desafio o Pedro Ribeiro do C40, a Hanna da Teares e o Gabriel do Mundo Livres a fazerem um vídeo mostrando os resíduos da sua casa E aí E aí E aí